Bom, a gente vai para um vídeo agora do segundo tempo, mostrar os gols de Paranazinha América. Vamos lá. Estou aqui com o árbitro principal da partida, tem o Gilmar Petroso Rocha, depois tem o auxiliar número 1, que é o Marcelo Sanches Moreno e o Daniel Lopes Neto. Uma curiosidade, nessa final, os árbitros são da Federação Paulista, não é Gilmar? Isso também é, por isso que impõe, dá uma precisão maior para vocês e um respeito maior junto aos jogadores. Com certeza, essa escala nossa foi através do Sindicato de Arbitro de São Paulo, através da pessoa do senhor Arthur Alves Jr. Então, a gente também mora aqui próximo de Sorocaba e Itapetininga, já tinha vindo na semifinal, já tinha vindo, acho que é o quinto jogo que eu faço do Varziano aqui esse ano. Então, fui premiado para fazer essa final, que fiquei muito contente de estar aqui hoje. E como que é Gilmar? Vocês estão acostumados também com série A2, série A3, que apitam bastante, principalmente o trio aqui, que é muito conhecido por ser da região, apitando os jogos do Atlético, até mesmo do São Bento. Como que é apitar na Várzea? É o principal, a gente sabe as dificuldades que é o Varziano, não é? E para vocês, árbitros, como que é essa situação? Hoje aqui é uma situação atípica, porque aqui nós estamos em um campo grande, no SIC, um gramado bom, um estádio. Mas, nos jogos anteriores, a gente sabe que pegam campos, situações críticas, falta de segurança, falta de policiamento, não temos respaldo, né? A dificuldade, como nós somos de fora, de chegar nos locais dos jogos. Então, hoje aqui a situação facilita para todo mundo, né? É, premiou as duas equipes, eu creio que melhores campanhas, as equipes bem qualificadas, pessoas também que já jogaram futebol anteriormente, no profissional e outras equipes em anos anteriores. Então, são pessoas que já sabem jogar bola e facilitam o trabalho da arbitragem. Você falou da segurança. Agora, para vocês também, quero fazer essa comparação. E dentro aqui, com a conversa com os jogadores, qual é a diferença ali, quando está com um jogador profissional, não é? E agora, com um jogador aqui da Vars. Qual é essa diferença, principalmente na disciplina do jogador, ele entende, é mais difícil? Ou também tem a mesma conversa, a mesma cobrança com os jogadores profissionais? É, pode ter certeza que isso muda um pouco, né? A gente sabe que a regra do futebol são 17. E aqui na Vars, a gente procura colocar a 18ª regra, que é muita conversa, procurar ganhar o pessoal na conversa, no respeito, na humildade. E isso a gente pede para eles também que retribua da mesma forma. Caso, às vezes, isso não aconteça, a gente é obrigado a tomar algumas atitudes. Então, caso de um cartão a mais, de uma reclamação, que a gente vê que a pessoa perde o respeito, uma ofensa. Mas a gente percebe também que, pelas duas equipes serem quase o mesmo nível, ou basicamente o mesmo nível, o respeito entre eles é muito grande. Então, isso ainda mais facilita o nosso trabalho dentro de campo. O árbitro de futebol é um jogador que não deu certo frustrado ou é um dono? É, eu... é uma brincadeira que todo mundo fala sempre comigo, né? Eu sempre gostei de futebol, sempre... a gente acompanha todos os jogos, qualquer campeonato, seja brasileiro, europeu, a nível mundo aí. Gostava de jogar, mas infelizmente a qualidade minha nunca foi aquelas coisas. Então, eu acho que acabei adaptando para continuar no meio do futebol, fazendo arbitragem e conciliou. Dá para conciliar com o meu serviço que eu faço também, então estamos aí nessa luta quase há 15 anos já. Está aí, para todos vocês, algo diferente na Taça Cidade-Sorocaba esse ano, uma arbitragem completa da Federação Paulista. Começa o segundo tempo da final do campeonato Taça Cidade-Sorocaba 2012. Brasília. De Costa acaba sofrendo a falta e a falta é perigosa, falei. É, Diogo, correu, Brasília bateu... Não bateu na barreira não, né, Paulinho? Não, passou entre a barreira, mas na verdade pegou mal na bola, o Brasília não pegou bem, ficou... A bola sai, se perde pela linha de fundo, apenas tiro de meta, está por ali já ele, marcão, marcão, vai na cobrança. Pode fazer o levantamento dentro da grande área, passou pelo seu marcador, chutou lá, marcão e errou. Gol! É do América! Ricardinho, passou no meio de dois jogadores, tocou na frente, chegou bem o atacante do América, escolheu no canto esquerdo da meta do goleiro Raulic, nessa ele não pôde fazer nada, Paulinho. Grande jogada. Foi o 3 que fez o gol do América, foi o Cubaca, Paulinho. Na verdade foi o Vlad, né, o Vlad numa boa jogada, numa boa jogada do Ricardinho, uma jogada da... Apesar de ser o primeiro jogo, ninguém quer perder hoje aqui no estádio. Olha, e a falta, Paulinho, falta perigosa, mais uma falta perigosa para a equipe do Paranazinho. Quer chegar ao gol do empate, o Paranazinho, Oswaldo. Correu, bateu, gol! Gol! Do Paranazinho, que falta bem cobrada, Paulinho. Magistral a cobrança do jogador do Paranazinho, colocando, escolhendo o ângulo direito do goleiro Felipe, que nada pode fazer nessa bola, Paulinho. Com extrema categoria, cai o oitavo gol dele no campeonato, sem chance para o goleiro Felipe. Balançou a rede, colocou lá onde a Coruja dorme, empata na hora certa o Paranazinho, Oswaldo. Vem o Paranazinho, para o lado esquerdo com o Brasília, Brasília, levanta a bola dentro da grande área, chega por baixo, rasgando a zaga do América. E era o Marcão que estava presente e sofreu a falta do jogador do Paranazinho, sente, Paulinho. Cai o jogador do Paranazinho que dividiu com o Marcão, eu falei com o Marcão, dividir com ele é a mesma coisa que dividir com o caminhão, né, Paulinho? Vem a bola dentro da grande área do América, preocupada a defesa do América. Levanta a Brasília, por cima passa toda a extensão da meta do goleiro Raoni, a bola acaba saindo em linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Paranazinho. Raoni que vai fazer a cobrança do tiro de meta, Arjona. Vai lá você, Oswaldo. Vem o jogador Caio, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, faz o levantamento, bate nas pernas do jogador do Paranazinho, enfim, ele já tinha saído com bola e tudo, Paulinho? Sim, saiu com bola e tudo, a bola se perde pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Paranazinho, o goleiro Raoni vai lá procurar a bola ali, não acha a bola. Agora que entra uma outra, que o quarto árbitro jogou. Vem cair em velocidade, passa pelo seu marcador, vira o jogo, olha a chance, aí, não teve pernas, o Vlad acabou caindo, perdendo uma grande chance, Paulinho. Ah, Oswaldo, e todo bom que a torcida do América vai à loucura, grande jogada do Dani Boy lá pelo lado esquerdo, fez a finta no Sandro. Viu o Vlad entrando livre, livre de marcação, tocou a bola, falava, faça, faça e vá para o praço, Vlad. Se perdeu, não teve o domínio fácil para o goleiro Raoni, perde uma grande chance o América, Oswaldo. É o Dani Boy, é uma chance, a batida, passa longe da meta do goleiro Felipe, ajeita a bola, a chance pela batida do Juca, não bateu. Virou o Dani Boy, bateu em cima do goleiro Raoni. E agora entra Esteve, Esteve com a número 18, vai no lugar do Dani Boy, no momento que temos aquela parada técnica novamente. Raoni preocupado, correu o marcão, a batida, no meio do gol, nas mãos do goleiro Raoni. A sua equipe bate muito, bateu bem até, né Paulinho? A bola saiu de lado, longe do gol do goleiro Felipe, mas uma grande batida aí, bem, chegou de lado, batendo, né Paulinho? Bateu forte, bateu bem, boa jogada do Jean, uma jogada individual, mas ele tinha chance de fazer o cruzamento, até porque fechava ali o Brasília, o próprio Adrianinho também fechava no segundo pau, e o Caio chegava por trás, quem sabe se ele rolasse para trás, essa bola levaria mais perigo e chegaria ao segundo gol, a equipe do Paraná. Sem muita pressa, o Diogo é que vai ter substituição, né Paulinho? Vai mudar, nesse momento entra a Popa, Popa com a 19, entra no lugar de Vlad, autor do gol da equipe do América. Vem a equipe do Paranazinho, a batida, gol, é gol, gol! E o gol, que batida Paulinho, ele percebeu o goleiro um pouco adiantado, ele colocou, o goleiro nada pode fazer, Felipe só tentou com as mãos, a bola muito bem colocada, um golaço Paulinho, três gols, um mais bonito que o outro nesse jogo. Há uma bola que parecia até despretenciosa, boa jogada do Diogo, bateu forte de perna direita, surpreendendo o goleiro Felipe, que se esticou todo, é verdade, mas não conseguiu chegar na bola, balança, arrede o Paranazinho de virada, no momento que toma cartão amarelo o jogador Diogo por ter tirado a camisa, Oswaldo! A equipe do América toma um gol até melhor na partida, teve chance lá, você fez o gol, teve uma outra oportunidade, mas a bola se perdeu. Tranquilidade agora, Vant? É, tem que manter tranquilidade, a gente estava com o placar, conseguimos sair na frente, a gente não conseguiu segurar essa vantagem, logo em seguida a gente tomou o gol no empate. Conseguimos, criamos mais algumas boas chances, agora no chute despretencioso, o cara acabou acertando um chute, acabou matando o nosso goleiro. O que aconteceu naquela bola que saiu na cara do gol ali, Vlad? Isso aqui não teve domínio. Sim, procurei o domínio, no que eu fiz a base para fazer o apoio para mim sair com ela na frente, ela passou por baixo no meu pé, no que ela acabou me enganando. Se não conseguia fazer o segundo ali, praticamente dava uma tranquilidade maior para a gente. Esse daí é o bom jogador, Vlad, que fez um gol na partida, teve a chance de até ampliar, fazer outro, mas ele já explicou o que aconteceu no momento. Toca com o Chicão, Chicão põe para Brasília, Brasília, faz o levantamento dentro da grande área, de cabeça, a bola passa por cima da meta. Preferiu sair jogando, a bola batida, por pouco, muito pouco, não sai o gol de empate, hein Paulinho? Uma bola batida que passou por todo mundo, ninguém acreditou, ela veio forte, é verdade, mas apenas tirou de meta. Aí não teve domínio, o jogador da América, termina o árbitro, fim de papo, vitória do Paranazinho no primeiro jogo, aqui no estádio municipal, Volta e Ribeiro, taça a cidade de Sorocaba, 2012. Caridinho, a América teve até chance, mais volume de jogo que o próprio Paranazinho, né? Você armou bem as jogadas ali, uma boa jogada com o Vlad, uma outra jogada, ele não conseguiu concluir em gol. O que faltou para o América para ou sair com a vitória ou até mesmo o empate? Faltou um pouco mais de paciência do nosso time, estava muito afoito e nós pecamos 10 gols, só isso. E agora, para o próximo jogo, tem a vantagem do Paranazinho, não é? Como que vem o América para o próximo jogo? Vem mais forte ainda, vem mais concentrado para o jogo e determinado a ganhar. Esse daí é o grande destaque, o Ricardinho já comentou, fale também, quem é o Ricardinho? Até para conhecerem o Ricardinho, o bom destaque da equipe do América, o 10 do América. O Ricardinho é o mesmo do Pipocas Crack, que vem jogando, vem fazendo o trabalho o ano inteiro, para poder estar sempre bem e ajudando meus companheiros. Extrema felicidade, na verdade, naquela batida pretenciosa. Você viu, fale um pouco do lance, você viu ele um pouco adiantado, percebeu que a estatura do goleiro, o goleiro Felipe é um pouco baixo, que você pegou bem na bola, ele foi sem chance. Com certeza, foi um belo chute, pela dificuldade do jogo, a gente já vinha se desgastado bastante, e a gente ainda não tinha arriscado no chute, acho que um ponto forte nosso é o chute, graças a Deus fui feliz. Foi um chute forte, talvez poderia ter pego, mas o importante foi a vitória do Paranazinho, uma vantagem importante de empate para o próximo domingo, principalmente porque a equipe deles é uma boa equipe, jogou até melhor que a gente no dia de hoje, mas agora é descansar durante a semana e não tem nada a ganhar. Agora com a vantagem, vamos pensar já no segundo jogo, até porque você mesmo comentou, teve um momento da partida que a América parecia estar mais próximo do gol do que vocês, mas vocês têm uma equipe experiente, não é? E utilizou muito isso. Próximo jogo, vem fechado ou vai para cima para decidir? Não, acho que a gente tem que continuar jogando da mesma forma, né? Nossa equipe é uma equipe de boa qualidade técnica, não temos a mesma velocidade da equipe adversária, uma equipe aguda que vem para cima mesmo, então a gente vai ficar postadinho aqui esperando, e se possível sair na frente no próximo domingo, com certeza será um grande passo para o título. Trazendo as emoções dentro do campo, do grande jogo desta final da Taça Cidade de Sorocaba, Paranazinho 2, América 1, para finalizar aí o Arjuna dando um lance final aí do que foi esse jogo aí 2x1. Então, primeiro tempo, um jogo bem equilibrado, segundo tempo o América foi para cima, fez o gol, o Paranazinho empatou, o América continuou indo para cima, parecia melhor, o Paranazinho equilibrou novamente e no que eu falei, estava pedindo um chute de fora da área, o Paranazinho estava esperando o América, quando teve a oportunidade de matar o jogo, matou o jogo. O América tem mais experiência, são 17 finais, são 11 títulos e 6 vices, mas o Paranazinho mostrou com os jogadores, com esse time que foi montado, que é a segunda final, que esse ano parece que o Paranazinho está com mais experiência, tem tudo para vencer. O América agora resta vencer o jogo, pode vencer até por 1x0, que vai para os pênaltis, tem que vencer por dois gols para poder ser campeão. Então, resta o América ir para cima e o Paranazinho vai ficar na dele, como foi esse jogo. Espero o América e vai nos contra-ataques nesse segundo jogo. Com certeza, um segundo jogo muito bom, como foi esse primeiro. Vamos estar aqui com certeza fazendo a transmissão do segundo jogo. Esse público muito bom que teve aqui acompanhou também, e pode acompanhar pela TV o jogo da transmissão da TW Media, Oswaldo. Então, finalizando mais um trabalho da TW Media, nesta grande final da Taça Cidade de Trocava 2012, aqui no Estádio Municipal Volta em Ribeiro. Paranazinho saiu vitorioso no primeiro jogo, 2x1 em cima do América. Até lá!